Vamos ver aqui a formação da armadura de clave. Nós temos aqui o primeiro sustenido Fá, o segundo Dó, o terceiro Sol, o quarto Ré, o quinto Lá, o sexto Mi e o sétimo a nota Si. Vamos ver agora a armadura de clave com bemóis. A primeira aqui anota Si bemol, o segundo Mi, o terceiro Lá, o quarto Ré, o quinto Sol, o sexto Dó e o sétimo a nota Fá.